Chufa lá no chão Sobe, sobe família Gabriel Quatrumei na Aracubá Do vídeo do... Vigi Já botar aqui só o canto Daquele jeitão ainda Semana que vem eu tiro de réde Vigi Vigi Doidão no meu Ó, me enxou Me enxou todinho Olha lá, 3 libras Zero Tá duro, vai estar furado Não, mas abriu Não, se ela vai montar Que porra é essa? Amanhecendo buchos todo dia Por aqui E você que é novo família Tá chegando agora, se inscreva no canal Ative o sino de notificações Me siga no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela Primeiro link na descrição Primeiro... Uma polícia ali no posto Daquela maneirada Parecendo aqueles nerds Ixi, é duro, viatura Não são... Ixi, é o cara da civil aqui atrás, saca Cê sabe, ué Vou passar ali na porta da escola Vou passar ali na porta da escola Vê se tem alguém A menina da moto ali olhou pra trás Não fui entender porra nenhuma falando sozinho Ela que ficou foi com medo A ideia é muito doido família Passar ali na porta da escola como família Aquele jeito Ai, 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 ai... Cidra alguém, né? Ah, tá aliado ninguém, né? A gente tá focando essa porra 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 E aí família, vocês querem mais vídeos como esse? Já se inscreva no canal, primeiramente Deixa seu like No vídeo anterior eu encontrei uma molecadinha aí, véi Vou falar pra vocês É massa demais, véi Olha os números aí, véi Nossa, como? Parece aqueles nerds Então, só com uma ideia com vocês aqui Muita gente fala aí que eu entrei no YouTube Pra ganhar dinheiro e tal, véi Nada a ver, véi YouTube nem dá muito dinheiro assim Dá pra aqueles canais que tem milhões e milhões de visualizações e tal Agora, canal pequeno, véi Pra ganhar dinheiro Pra ganhar dinheiro é difícil Não ganha, tá ligado? Mas não é aquele coisão que todo mundo pensa O cara vai entrar no YouTube, o cara vai ficar milionário e tal Não, véi Só que esse cara, o YouTube é assim Tem que ter conteúdo Tá ligado? E muita gente acha que eu entrei no YouTube por causa de dinheiro, véi Não, não Não, não Não, não Olha Olha Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá no pingo! Deixa eu ver que monte é! Vamos lá no pingo! Aí sim! Quase que pega Beleza? É o que? É setecentos e cinquenta, né? Quase cento Hã? Setecentos E cinquenta? Setecentos Setecentos só? Pode ser comprado no mês que vem Hã? Pode ser comprado no mês que vem Com certeza eu fui Só fui eu sozinho no... No que teve agora Puxa, vai que sair, moço Vixi o bolomero é sem piada, moço Minha ponte tem andando mais, tudo beleza Vixi o bolomero é sem piada, moço 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 Minha ponte tem que ir caminhar, moço Botou um vixi de rio, feio de trinta, moço Ô, vei, mas a... Cê foi lá do sequinho? De Lucas, moço Então, Ricardo Muniz, da Bahia A bia... A motinha dele tá andando mesmo, vei A motinha dele tá andando pra porra mesmo O bicho é seco também Vem Dá uma cortada aí Vítau... Vem tá como é levar o inão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL